Vinheta aí, Ronan. Põe uma vinheta aí, sei lá o que. Fala. Eu vou tornando. Ah, você tá... Não, o teu look hoje está perfeito. Arrasando. Perfeito, arrasando. Arrasando. Atenção, senhoras e senhores, a Demorô chegou. Ó, gente, tô solteira. Tá solteira? Tá dominando aqui o pedaço? Meu Deus do céu. Olha, você viu? Olha. Você, olha, eu vou fazer uma coisa aqui, que a outra não nos ouça, mas escuta. Você é a dona do pedaço aqui. É, eu sei. Eu sei. Ó, deixa eu mandar os nomes. E as fotos, e as fotos. De mostrar as fotos aqui, eu posso mandar uns abraços? Pode, pode, pode. Tem muita gente seguindo a gente pela internet aqui, ó. É. A Simone Siga, tem o Alexandre Pereira, tem a Alexandra Miranda, a Yara, tem o José Guilherme. Olha de onde tem gente aqui, Hernandes. De onde? Olha só, a Caroline Andrade, ela é de São Félix, do Xingu, do Belém do Pará. No Xingu. Ah, pá! Mas é longe, hein? Longe. É longe. É longe, mas numa distância pro nosso programa chegar. Não chega onde quer que vocês estejam. Graças a Deus. Então, vamos pras fotos agora. Vamos pras fotos. Quem são essas duas meninas bonitas aí? Quem são? Olha, essas maravilhosas são a Ana, a Ana Laura e a Maria Fernanda, Hernandes. Ana Laura e Maria Fernanda. É. Agora, a próxima foto é do Caio. O Caio e o Brian. Caio, o Brian e o Ender, eles são de Aracatuba. Eles estavam numa festa de aniversário aqui. É um triozinho aí. É, um triozinho. Tá pesado. Olha só. Eles estavam numa festa de aniversário lá no Porto Real 2. Que bom. E tem mais crianças chegando aí, ó. Gente, olha o sorriso do João Marcelo, de Presidente Pudente. Cadê o João Marcelo? Olha o João Marcelo. Não, você é tão bonitinho. Ele tem dois centravantes aqui. Dois centravantes. O Santos não tem nenhuma, ele tem dois centravantes. Ó, ele completou um aninho ontem aí, ó. Parabéns pra ele. Ah, parabéns você ali. Agora lá de Catanduva. Olha quem vai aparecer. O Robson e a Pietra. Robson e Pietra de Catanduva. E mais aqui, ó. Um recém-nascido. Tem um mês de vida. Olha só que gracinha. O nome dela é Bruna. Bruna, de Epitácio. Presidente Epitácio. Muito linda, Bruna. Ah, e ela pediu pra gente mandar um beijo pro pessoal da PAI. Lá, o pessoal de Epitácio. Um beijo pro pessoal da PAI também. Legal. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Agora a gente vai dar a Auriflam, Hernandes. Sabe quem mandou essa foto aí? Quem mandou a foto? O Everton. Everton. Cadê a foto? É, a próxima foto é de Auriflam. Um beijo pra Auriflam e um beijo pro pessoal de Bandeirantes do Oeste. Que tá ali do ladinho também. Pertinho, pertinho. É tudo perto da sua terra? Tudo perto. É? Tudo pertinho da terra dela, da família dela. 40 quilômetros. Tem um monte de parentes lá. Nunca vi ter parente igual. O que que é isso? Bom, eu quero aproveitar pra avisar pra vocês que no sábado começa a Festa do Milho da Igreja Presbiteriana Independente, lá de Iepê, que fica na região de Prudente. A gente tá vendo aí. Você gosta de pamonha? Eu gosto de tudo que tem. Milho cozido, suco de milho. Tudo eu gosto. Do milho eu gosto de tudo. É muito bom. Ah, tem foto também da Samanta. Ela é de Tanabi. A do Samanta. Olha a Samanta. Olha só, toda toda, fazendo pose. E pra encerrar, tem o registro da Priscila assistindo a gente aqui no Bem Na Hora. A Priscila, ela é pertinho da sua terra também. Essa é perto, Palmeira do Oeste. Ela é de Palmeira do Oeste. Dá uns 15 quilômetros lá do seu sábado. Não é parente, não. Não. Não é parente. Não conheço a Priscila. Eu acho que ela brigou com os parentes. Ela não tá trazendo mais ninguém aqui. Perdão, espera aí que eu vou ali e já volto, tá? Só um minutinho. Que que é isso, gente? Tá vendo? A Demorou andando de um lado pro outro aqui com aquela cara de quem vai aprontar comigo. Eu já conheço essa Demorou. O que é que eu falo? Ó, roda.